Aurélio aqui, Aurélio Posso fazer uma pergunta pra você O que está acontecendo com o Greco? O Greco está com um problema Qual? Ele falou o seguinte O Palmeiras perde e ele não vem O Palmeiras empata e ele não vem Então, analisando, ele vai vir muito pouco esse ano Quando vai vir então? Muito pouco Ah, raramente O Palmeiras vai ganhar muito pouco, então ele vai vir Então tá Eu tenho a informação certa Então diz aí Ele saiu numa caminhada de protesto Saiu uma turma do sem teto da Paulista Saiu uma turma do sem terra da BR-116 E saiu uma turma sem título do Parque Antártico E ele tá junto Oh, Greco Oh, tem mais aqui Estou de volta Fiquei por um mês e pouco Férias Estou retornando Espero fazer aqueles gols que eu guardei É isso daí Bom futebol Tá tudo na caixa? Tudo na caixa Hoje eu vou tirar a caixa É isso daí Grande, Ângelo Grande Vamos voltar Vamos voltar já Greco Você é meu amigo Tenho uma estima muito grande por você Isso daí é tudo uma brincadeirinha Tá ok? Fica com Deus aí E até mais Abraço pra todos Vamos pro futebol Obrigado Obrigado Obrigado